Fala galera, aqui é a Serenha do Super 7 mais vídeo e galera, estamos aqui no segundo vlog do canal e antes de eu falar qualquer coisa é até do primeiro vlog aqui e se eu conseguir eu vou colocar um card aí em cima dos vídeos, tá? Agora isso daqui galera é um aviso muito importante, por quê? Porque é... Essa semana eu não coloquei muitos vídeos, por quê? Eu gravei um vídeo de gameplay, é... O Guitou Fala 2, né? Aí eu gravei é domingo e foi só sair na sexta-feira e por que foi isso? Por conta de que é... Eu baixei um aplicativo, um aplicativo de edição de vídeo no meu computador, porque no celular é muito ruim, que se chama Wonder Ferry Filmora, né? Aí foi, aí eu coloquei lá no computador, aí eu tava editando, aí... É, falou pra eu editar, vou dizer editar não, é ativar, ativar isso, ativar... E esse negócio de ativar eu não sabia que... Que pude aí... Eu fiquei vendo no YouTube e outros vídeos de pessoas, é... De pessoas fazendo isso, né? Ativando aí eu tentei muito e não deu... Não deu nada, galera. Não deu nada. Não deu nada. Então, eu fiquei quatro horas no domingo, é... Quatro horas, é... Mais ou menos, três e meia, quatro horas, é... Tentando, é... Baixar outros aplicativos, eu baixei um monte. Baixei Sony Vegas, Flight World... E muitos outros. Eu nem... Eu até esqueci OpenShot, Shortcut, nem deu certo. Então, aí, é... Não sei se foi o segundo texto que eu tava tentando isso, eu acho que foi, é... Não sei, pô... Porém, nesses dias, eu... Eu só fiquei no computador, né? Aí, eu baixei o editor de vídeo que se chama PowerSoft, esse daí é muito básico de usar, né? Se vocês quiserem... É... Usar ele aí pra editar, é muito bom o PowerSoft e é... E ele é... É... Eu fô... Eu fô muito bom, só que aí ele é muito básico, só que... Agora, nesse vídeo que vocês vão ver, eu acredito que dê pra... 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 Pra exportar ele, né? Por causa que... Ele também precisa ativar, mas eu confiei e parece que não precisa mais, tá? Eu acho que eu já tô meio tranquilo. Eu vou usar ele por um longo tempo, né? E... Eu... Mas ele é... Peraí, deixa eu lembrar... Ah, ah, lembrei, lembrei. E... Bomba! Quarta-feira eu tinha Power. Prava de Cine. Aí, não estudei. Aí, é... Com múltiplos que eu não posso falar, né? Que é pessoal, aí eu fiquei sem gravar. Então, sexta-feira é o que foi, só... Exportar o vídeo. Aí no YouTube. E é... Eu consegui... E agora eu tô gravando no Bingo. Agora é sério. Agora eu tô gravando no Bingo. Eu não sei quando que esse vídeo vai sair. E também é... Eu dei muitas mudanças assim, ó. Agora eu vou fazer uma intro legal, só que... Ah, galera, é outra coisa que eu esqueci de falar. Essa intro que eu vou colocar, não tem música nenhuma. Só que eu não vou colocar nenhuma música. Tá? Por quê? Porque meu computado não tem caixa de som. Não tem, galera. Meu computado não tem caixa de som. Aí fica difícil, né? Mas é mesmo assim eu vou colocar, tá? Só pra vocês verem como é que fica. E... E também parece que quando eu for desportar ele, eu acho, eu só acho que vai... Que vai aparecer, é... A marca d'água dele. Aí vocês vão falar, o que é a marca d'água? Marca d'água é tipo um negócio que aparece... No YouTube aparece em alguns canais, aparece um... Não sei se esse número vai aparecer aqui ou aqui. Eu não me lembro onde que é que ele... Ele aparece, só que é um S, né? Um S preto e um fundo vermelho. Daí é uma marca d'água minha. Porque é o que fiz. Aí o Aporasoft tem uma marca d'água também. Aí eu acho que isso daí não vai atrapalhar nada, não. Eu não sei como é que eu vou tirar, por causa que pra ativar, aí é que... É só que... Não sei como ativar e tá difícil assim. Eu vou ficar com essa Aporasoft por um longo tempo, né? E também eu dei umas mudadas aí, tipo, na capa do vídeo. A capa do vídeo, graças a um aplicativo... Não é de um aplicativo, é só um site mesmo, que eu não quis baixar nada. Que se chama Fotojet. Se você quiser, você coloca ele aí. www.fotojet.com Aí ele... Ele faz uma... Uma... Dá pra eu colocar a capa do vídeo, né? Aí eu faço ele. E olha que ele é muito bom. Eu acho que eu vou usar ele, né? Pra capa do vídeo, por isso que... Que tava mudando aí. É porque vocês vão falar por que que eu fiz isso? Por que que eu... Demorei esse tempo todo pra fazer isso? Galera, por causa que... Eu quero evolução no meu canal. Evoluir. Quero evoluir. Eu já entendi. E eu acho que... Eu tava bom, né? Não sei se tem mais coisa pra falar aqui, né? Agora é gameplay, não sei quando que vai sair. Porque agora, galera, é... Os vídeos vão sair bem mais tarde do que vocês pensam. Bem mais tarde. É sério. Bem mais tarde, por causa que pra exportar é difícil. Eu acho, né? Tomara que a PowerSoft ele é... Consiga exportar ele. E também é... Agora eu tô colocando umas edições aí no YouTube. Que é... Tela final que aparece vídeos aí, né? No final do vídeo. Eu acredito que eu vou colocar isso. Eu acredito que eu vou tomar, né? E também é cartões. Que aparece bem aqui em cima, né? E também eu coloquei o do... O do Pedro Game, galera, tá? Que é o meu amigo que ele também tem um canal. Se você puder se inscreve lá no canal dele, tá? Também eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora sim. Porque antes o meu link era só o nome. Só que agora... Para vocês clicar, vocês já vão pra lá, tá? E também é outra coisa da descrição, tá? A descrição eu coloquei, é... Tipo, no vídeo. É... Coloquei hashtag vídeo. Aí é que aparece as coisas do vídeo. Aí também tem outra coisa que é... Hashtag gostou do vídeo, que é uma pergunta. Aí eu coloco lá. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. Tive o sininho. E... Pra não perder os próximos vídeos. Tipo assim. Aí tá lá a hashtag canal parceiro. Que é onde eu coloco o canal do meu amigo, né? A coisa ali é muito bom, né? Por causa daquele hashtag aqui. É que eu dei umas mudadas aí no título também. Por causa que eu queria dar uma mudada aí mesmo. Mais coisa pra falar assim. Ah, é... Será que velho que... Falei da marca d'água. Falei porque que eu... Não tava passando mais vídeo. Por causa de... Que teve prova de cinza aí. E... Por motivações pessoais. Eu tive que... Parar de gravar um pouco, né? E tomara que essa powersoft te sirva. Mas ele... Aquele... Ah, e também aquela intro que vocês viram no... No vídeo do Guttapolo 2 parte 10. Eu... O vídeo só foi uma demonstração. O vídeo só foi uma demonstração das edições que eu vou fazer. Agora nas edições que eu vou fazer vão ser bem legais. Eu acredito, né? E era... E também eu perdi aquele vídeo ali. Eu... Poxa. Eu perdi aquele vídeo ali do... A primeira... É... Mas eu acho mesmo assim... Vou colocar essa daí. Tomara que seja tudo certo, né? Bom... Deixa eu ver. Eu falei... Esse daqui é um vlog, né? Eu falei do... A powersoft. Do porque eu não postei vídeo. E... Eu... Também do... Do canal aí. Passeio. Também coloquei lá em canais lá. Em canal Passeio. O tal do Pedro Gamer. Se vocês quiserem. Nunca... Se inscrevi no canal ali, né? Galera. E eu... Acho que eu não preciso falar de mais nada, né? Enquanto alguém me emprelei hoje eu não... Galera. Porque eu me emprelei por causa que... No vídeo anterior eu coloquei... Assim. Leia a descrição do vídeo. Aí... Lá eu tava explicando... É... É... Tava assim. Hashtag Aviso. Pra... Pra alertar, né? De porque que eu não postei vídeo. Mas... Acho que só era isso pra eu falar, né? E... E... Também galera... Eu evoluí bastante no meu canal. Cara, eu evoluo som nele, tá? Só isso. Eu acho que é isso, né? O negócio que já falei já muito. Porque o meu... O computador... Ah! E também o meu computador não fica aqui no meu quarto. Ele fica ali na sala. Então é... Assim. Mais um bom... Outro motivo pra se preocupar. Acho que eu não tenho mais nada pra falar, né? E também eu vou... Eu vou... Eu tô aprendendo um pouco, né? Então aí... Eu não sei se eu vou colocar esse vídeo hoje. Por causa que galera... A exportação demora um pouco, né? A gente tem que ver... Também tem que ver o título... O... A... A capa e a descrição e tudo mais. Acho que era isso pra falar, né? Era? E também no próximo vídeo, Eu acredito que já tenha... As... As M3s, tá? Então galera... Eu acho que eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa aqui o like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo... Deixa eu ver se eu esqueci... É... Eu acho que eu disse que não. Galera, mas me perdoem se eu esqueci de alguma coisa, galera. Me perdoem, tá? Galera, se você gostou, deixa aqui o like e se inscreva no canal. Galera... É... Até o próximo vídeo. E eu fui. Tomara que eu dê essas edições. Tomara, viu? Tchau. Tchau.